Olá, então, agora a gente ligou aqui a antena, tá? É, pra efeito de teste aqui, comparativos de antenas dual band, tá? Nós ligamos aqui, tem uma estrutura de plano terra aqui, ó, pra obter o máximo de resposta da antena, tá? Aqui é uma antena dual band, tá? Similar a Nagoya, tá? Equivalente a Nagoya aqui. Suporta até 15 watts, tá? É dual band, tá bom, gente? Aqui tem uma característica aqui de dipolo que nós vendemos pro uso fixo, né? Só que a gente criou uma estrutura aqui, plano terra aqui, um chapado de terra pra não ter desculpa que é o dipolo, é isso, aquilo, outro. Pra ter a melhor performance da antena, tá bom? Vamos ver aqui, ó, teste comparativos. Vai ser feito com essa antena aqui nossa, ó, que suporta 200 watts, tá? Dual band, feita em nox. Aqui tem uma irmãzinha dela também, ó. E tem antena aqui na Nagoya que nós vamos ligar daqui a pouquinho, tá? Aqui um dos elementos de RF, cargas de RF que nós fabricamos aqui também. Vai desde 50 watts até 300 watts e 500 watts. Em passos de 50, 80, 150, 100, 250, 300 e 500 watts. Tá bom, gente? Então agora a gente vai fazer um recall aqui, ó. Voltando aqui no site máximo, medidor de VSWR, né? Vamos explicar aqui, ó, tá vendo? Ela tem uma sintonia aqui em VHF. E o VHF, o grande dela tá imperceptível aqui, a perda de retorno, tá vendo? Deve ser um ponto mais agudo aqui. Isso que é pra antena alternativa, tá? Similar à Nagoya. Vamos dar um recall aqui. Eu já gravei os testes da Nagoya e da nossa aqui, tá? Eu vou dar aqui um recall, ó. Recall display. Vai ver que vai mudar lá, tá? Recall display. Aí position 1. Vou buscar Nagoya aqui, tá? Você vê que vai mudar lá a curva de resposta, ó. Aqui é um teste gravado, tá vendo, ó. O comportamento é o mesmo da antena alternativa. Não tem diferença nenhuma elétrica de uma antena e da Nagoya, tá bom? E vamos pegar agora a nossa antena aqui. Você vê que a diferença é maior. Vou dar um recall display aqui, ó. Recall display 3. Você vê que vai mudar aqui, ó. Tá vendo? O que que isso prova aqui? Em VHF a antena continua dando um ganho maior em VHF. Aí você vem o passo de UHF, tá vendo? Ela dá um ganho maior também, tá bom? Isso indica que é um indicativo de uma melhor sintonia em VHF e UHF Dual Band. E suporta aqui 200 watts, tá bom, gente? E é isso aí, ó. Um abraço aí, espero que tenham gostado do comparativo entre as antenas aí, tá? Gostou, dá um like no canal aí. E alguma dúvida aí, deixa a sua pergunta aqui embaixo. Vai ser um prazer poder responder, tá bom, gente? Esse aí é o gráfico aqui, ó. Esse é o gráfico da nossa antena, tá? Vou pôr pra rodar aqui agora, tá? Pra dar um ESP aqui, ó. Você vê que o gráfico vai mudar, ó. Tá vendo? Essa é a antena alternativa. Agora vou fazer um outro vídeo, agora com a antena na Goia, tá bom? Com as mesmas bases, né, de teste aqui, curva de resposta e o mastro lá. Até a próxima aí, valeu, um abraço, muito obrigado, hein? Tchau, tchau.